Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a Proquica e hoje eu estou super animada! Sabem por quê? Hoje é dia de culinária! Que legal! E vocês sabem o que vai ter nessa aula? Um sanduíche super legal! Que delícia! Eu adoro sanduíche! E vocês gostam? Então, vem comigo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí? O que vocês acharam? Gostaram do sanduíche? Nossa, eu adorei! Uma delícia! Então, até a próxima! Um super beijo! Tchau!